Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece. Domingo às nove e meia. Oferecimento Grupo Bugio, agora também no Rio Grande do Sul. Aurora, a soma de todos nós. O Sesc Sescope, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo. Água Limpa Poços, Beba Água Limpa. Nova Ranger, com ofertas imperdíveis na Fora Esperantil, Chapecó e Xancherê. E Serasa, soluções em energia solar fotovoltaica. Bom dia! Bom dia à grande família Aurora, que ainda comemora a conquista do ranking Top 10, como a marca que mais conquistou consumidores do Brasil nos primeiros quatro meses de 2020. A pesquisa ainda mostra que a Aurora subiu seis posições em 2019 entre as 50 maiores marcas preferidas pelos consumidores. O desempenho positivo é fruto do trabalho dos últimos anos para ampliação do conhecimento da marca junto aos consumidores. E o aumento de sua distribuição geográfica em unidades inauguradas nos últimos anos em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Segundo o diretor comercial Leomar Somensi, essa conquista vem premiar um trabalho de cooperação sério e consciente, realizado pelas mais de 100 mil famílias que fazem parte da cooperativa central Aurora Alimentos. O ranking da Cantar Pesquisa revela anualmente como os consumidores de todo o mundo estão comprando as principais marcas globais. Decorridos quatro anos do mandato do cooperativista Luiz Vicente Suzin, na presidência da Ossesk Sescope, o balanço é positivo, com inúmeras conquistas nas áreas patrimonial, política, sindical e administrativa. As ações, segundo Suzin, foram possíveis graças ao apoio do sistema cooperativo catarinense e seus conselheiros, que estiveram à frente desse trabalho e da equipe que caminha na mesma direção. Na esfera política, Suzin destaca a reativação da Frente Parlamentar do Cooperativismo da Assembleia Legislativa, Frencoop SC, a criação do SECOP, Conselho Estadual do Cooperativismo, e o alinhamento técnico operacional com o Sescope SC, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Santa Catarina, para que as entidades atuem com focos definidos e de maneira sistêmica, para proporcionar o máximo de retorno às cooperativas. Luiz Vicente Suzin, que também é presidente da Copervil de Videira, enaltece o trabalho do Sescope SC na formação e capacitação de dirigentes e colaboradores de cooperativas, onde foram investidos 120 milhões de reais para o aprimoramento profissional. E você vai ver na edição de hoje do Oeste Rural, associado da Copa de Itaipu, reúne produtores, técnicos e estudantes para provar que vale a pena ser produtor rural. Expo Inter altera a data esse ano devido à pandemia. O Oeste Rural mostra algumas atrações na edição 2019. Estas e outras notícias agora no Oeste Rural, que volta depois do intervalo. A hora mais gostosa do dia, para nós da Aurora Alimentos, começa na sua mesa. No café, lanche, almoço e no churrasco, se tem a marca Aurora, tem qualidade, respeito e dedicação. Temos orgulho de ser mais de 100 mil famílias, que diariamente levam à mesa de consumidores do Brasil e do mundo alimentos de excelência. Temos orgulho de ser cooperativa. Temos orgulho de ser a Aurora, a hora mais gostosa do dia. Às vezes você nem percebe o quanto o cooperativismo está presente na sua vida. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar de Santa Catarina, ele leva desenvolvimento econômico e bem-estar para toda a nossa população. Se você já é parte desse sistema, orgulhe-se disso. E se você ainda não é, procure a cooperativa que mais combina com você. O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. Clientes da empresa Água Limpa Poços andam rindo à toa com a abundância de água potável em suas propriedades. Perfuramos o poço e nos surpreendeu que deu mais de 30 mil litros horas e agora já temos uma bomba instalada. E agora é só terminar o investimento e até início de 2021, se Deus quiser, já começar a trabalhar com a granja nova. Então, juntamente com a Água Limpa Poços andam rindo, nós buscamos se satisfazer, buscando o melhor, com uma água com mais qualidade ainda para fornecer para os nossos animais. Graças ao pessoal da Água Limpa aí que vieram, marcaram o lugar do poço e infelizmente deu água. E graças a Deus, como eu falei, a Água Limpa veio e resolveu o meu problema. Hoje nós estamos tomando água limpa mesmo, eu e meus animais, tudo aqui está um problema. Ligue 33244802 e solicite orçamento ou vá até Água Limpa Poços, a 800 metros do bairro Trevo e Postos Samoara, Cordilheira Alta. Nascemos no campo, somos feitos de sol, chuva, somos feitos de aço, vivemos de desafios, de grandes sonhos. É isso que nos alimenta e nos torna mais fortes. Enxergamos longe, porque sabemos que podemos ir sempre além. O Oeste Rural mostrou recentemente a alegria dos produtores Onorino Bosco, produtor de leite, e Atagiba da Luz, criador de ovelhas da linha Cachoeira, que após a construção de piquetes sistema Voazan, com uma orientação de técnicos da EPAGRE, revitalizaram as pastagens de suas propriedades, algo que eles consideravam impossível. Pois o associado e conselheiro da Copa de Itaipu, Milton Kertz, há algum tempo reuniu em sua propriedade produtores, técnicos em agropecuária, estudantes de zootecnia, agronomia e até a diretoria da cooperativa, para uma palestra de improviso, contar um pouco a sua história de associado e mostrar a todos a transformação da propriedade. Após contar sua história de vida ao lado da esposa Cristina e do filho Leonardo para mais de 100 produtores reunidos no sarão comunitário da linha Santa Catarina, interior de saudades, todos foram conhecer a transformação da pastagem com a implantação do sistema de irrigação. Os produtores foram divididos em três grupos. Enquanto o técnico André fala aos produtores sobre a construção dos piquetes de aveia, com 25 metros e capacidade para alojar até 18 animais por hectare, as vacas de hélice permanecem por perto, conferindo e sempre atentas ao movimento, mostrando, porém, boa convivência com os visitantes da tarde de campo. Com um plantel de animais uniformes e biotipo extremamente funcional, seu Milton Kertz e dona Cristina também dão exemplo de como obter animais melhorados e produzir leite de qualidade superior com mais sólidos. O sólido chega a ser bem a mais do que a gordura, né, do que o leite de vaca holandesa. Que as agroindústrias estão preferindo, né? Exatamente. Até pela qualidade que ele agrega, né? Porque a vaca gérse também tem um fator seguinte, ela consegue buscar pasto nas áreas menos propícias, que tenham mais pedras, que tenham mais declividade. Então, claro, que ali na área irrigada é mais plena. Além do sistema de irrigação, o produtor fala sobre os melhoramentos também na sala de espera e de ordenha e o valor investido na atividade, sem nenhum arrependimento. Entre outros fatores, tanque para resfriamento foi 252 mil. Então, convenhamos, isso é um quarto de milhão que foi investido, né? Um pouco financiado, um pouco com recursos próprios. E é uma aposta. Uma aposta que também, lá no fundo, a gente objetiva o bem-estar social. Porque eu e minha família consideramos que a produção não é para nós. Ela é um bem social, tanto o senhor, né, como o amigo. É, estamos aqui conhecendo. Isso aí. Atraiu produtores e também a imprensa hoje aqui, né? Imprensa. E isso também se deve muito ao nosso sistema, principalmente de cooperativas. Dá o recado final agora para a moçada que está lhe assistindo lá. Qual é o segredo para transformar uma propriedade dessas em uma propriedade de modelo? Gente, nós temos que botar os pés no chão, né? Ter uma postura diante da conjuntura, analisar bem todos os pontos positivos, os pontos menos bons. E aí nós vamos chegar a uma conclusão assim. Paga a pena ser agricultor. Mesmo sendo pequeno que nem nós. Até porque seu programa, ó, nota 10, porque a gente precisa desses empreendedores também lá no meio da cidade, urbano, que divulgam essas tecnologias. Parabéns. Obrigado. Grande figura-se é o Milton Kerps, com suas colocações inteligentes, reconhecendo sempre o nosso trabalho e a força do sistema cooperativo. E depois dos comerciais, qualidade do leite exige cuidados na hora da ordenha, que poderá melhorar a remuneração. Em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento Grupo Bugio. Aurora. O Sesc Sescope, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo. Água Limpa Poços, Fora Esperanzil, Chapecó e Xanxerê e Seraçá. Tem uma coisa que eu gosto na Ranger, é que ela encara qualquer desafio e faz isso com muita tranquilidade. É, pra gente que mora na cidade grande, vive indo e voltando pra fazenda, a Ranger é perfeita. Ela tem um sistema que me ajuda a manter na faixa, tem um outro que detecta pedestres, tem piloto automático. É, e tudo isso faz eu me sentir mais seguro na direção, né? Conheça a Nova Ranger 2020 com ofertas imperdíveis no seu concessionário, Fora Esperanzil, Chapecó e Xanxerê. Há mais de 50 anos, a Aurora Alimentos contribui com o crescimento de Chapecó. Neste momento difícil, a cooperativa segue produzindo alimentos de excelência, gerando empregos e cuidando das pessoas. As principais ações que garantem a saúde dos trabalhadores são monitoramento da temperatura, distanciamento físico, uso de máscaras dentro e fora da empresa, afastamento dos empregados do grupo de risco, desinfecção nas áreas comuns. O compromisso é de todos, com segurança. Às vezes você nem percebe o quanto o cooperativismo está presente na sua vida. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar de Santa Catarina, ele leva desenvolvimento econômico e bem-estar para toda a nossa população. Se você já é parte desse sistema, orgulhe-se disso. E se você ainda não é, procure a cooperativa que mais combina com você. O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. Não importa a marca ou o modelo do seu veículo, uma hora ele vai precisar de assistência. A Urutu tem baterias Moura e Eliar. Regula motor de partida, ar-condicionado, alarmes, vidros elétricos e presta socorro onde você estiver. Ligou a Urutu elétrica e baterias Socorre. Urutu. As baterias de 7 vidas. Ao cercar seu imóvel com Gradil Morlan, revestido com PVC colorido, além de super proteção, você ganha 5 anos de garantia. Tela Santinha, distribuidor autorizado do Gradil Morlan para toda a região oeste. Não é por acaso que residências e empresas estão optando pela segurança e beleza do Gradil Morlan. Ligue para a tela Santinha e obtenha mais informações. Ser gol dá seguro. Detetizadora catarinense está atuando em empresas e indústrias de alimentos, fazendo higienização para o combate à Covid-19. Ligue 3329 3017. Agora concursos para agricultores. Detetizadora catarinense Chapecó. A legislação da atividade leiteira passa por constantes mudanças e exigências do MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, que visa manter a higiene e a qualidade do leite entregue às indústrias. Exigências que as famílias já sabem decor. Mas é sempre bom lembrar algumas. A cadeia produtiva segue uma legislação específica que regulamenta os critérios mínimos de qualidade do leite relacionados às condições de saúde da vaca, higiene de produção e refrigeração do leite. A instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabelece que o leite deve conter no mínimo 3% de gordura, 2,9% de proteína, 8,4% de sólidos totais, contagem de células somáticas 500 mil por ml e contagem de bactérias totais 300 mil por ml. Na chegada dos animais à sala de ordem, o primeiro procedimento é o descarte dos três primeiros jatos de leite. Isso serve para verificarmos se há presença de grumos, que é um indicativo de mastite clínica. Na sequência, é a higienização desse animal, com o uso de pré-dipem, se o animal estiver limpo, ou se caso ele estiver muito sujo, usar água, obviamente para fazer a higienização desse animal adequadamente. Tudo que for molhado tem que ser enxugado. Essa é a regra, a premissa básica. E na sequência, utilizar o pré-dipem, que é o desinfetante pré-ordenha. Após o término da ordenha, assim que retirado o conjunto de ordenha, se procede a desinfecção do teto com o também chamado de pós-dipem, que é um desinfetante pós-ordenha. Este procedimento deve ser realizado para proteger o teto da entrada de bactérias após a ordenha. Semanalmente, deve ser realizado, após a higienização dos animais, o teste do CMT, que é para a identificação de mastite subclínica nesses animais. Ou também chamado, muito conhecido como teste da raquete. São 2 ml de leite e 2 ml do reagente. Então, esse teste é indicativo de mastite subclínica. Quando há viscosidade, quando o teste fica viscoso, como por exemplo esses dois, isso quer dizer que o animal tem aumento de célula somática. Ou seja, ele tem presença de uma mastite subclínica. Em caso que o animal esteja em tratamento, com o uso de medicamentos, principalmente antibióticos, o leite deve ser descartado durante o período de carência exigido por cada medicamento. Os produtores de leite ganharam fôlego nestes últimos meses, com reajuste que chegaram a 17,5%, segundo o CPEA, órgão oficial da Exalc. O preço pago ao produtor hoje gira em torno de R$ 1,74. E depois dos comerciais, Expo Inter altera a data este ano devido à pandemia do novo coronavírus. Reveja algumas atrações do ano passado, em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento Grupo Bugio. Aurora. O Sesc Sescope, Serviço de Aprendizagem do Coopera de Virgo. Água Limpa Poços. Flores Peranzil. Chapecói Xangere. E Seraçá. Água Limpa Poços Artesianos. Possuímos equipamentos modernos para perfuração de poços profundos. Possuímos assistência técnica especializada. Atendemos propriedades rurais, industriais, chácaras, hotéis, loteamentos e áreas urbanas. Água Limpa Poços Artesianos. As margens da BR-282, quilômetro 538, em Cordilheira Alta, Santa Catarina. Fone 49-3324-4802. O restaurante e pizzaria Bedim, em atendimento às normas de segurança, reduziu em 50% o número de mesas. Mantendo, porém, a mesma tradicional qualidade das carnes servidas no churrasco dos domingos, no buffet durante a semana e no rodízio de pizzas. Novo restaurante e pizzaria Bedim. Higiene total no manejo e a mesma cordialidade no atendimento. Bedim. Espera você e sua família. Bairro EFAP, Chapecó. O inverno é excelente para um bom vinho ou quentão, mas muito ruim quando você fica sem bateria ou motor de partida. Se isso acontecer, ligue para URUTU, 3323-0374, ponha uma bateria Moura e paguem até 10 vezes no cartão. Rua General Osório, em Chapecó. Presta socorro também para máquinas agrícolas. URUTU, as baterias de 7 vidas. A estofaria chapecoense transforma sua velha Kombi em um confortável motorhome igualzinho a este. Reforma os bancos e instala cama em seu bruto, em poucas horas, pelo melhor preço. Na General Osório, em frente à Aurora e no contorno viário próximo ao trevo da sadia, Chapecó. Ao cercar seu imóvel com Gradil Morlan, revestido com PVC colorido, além de super proteção, você ganha 5 anos de garantia. Tela Santinha, distribuidor autorizado do Gradil Morlan para toda a região oeste. Não é por acaso de residências e empresas estão optando pela segurança e beleza do Gradil Morlan. Ligue para a tela Santinha e obtenha mais informações. Ser gol, tá seguro. Detetizadora catarinense está atuando em empresas e indústrias de alimentos, fazendo higienização para o combate à Covid-19. Ligue 3329 3017. Agora concursos para agricultores. Detetizadora catarinense Chapecó. As melhores marcas de rações para cães e gatos você encontra na AgroSul Agropecuária. Acesse tudo para o campo e conheça sua completa linha veterinária para técnicos e produtores. AgroSul, Rua São Pedro, próximo à Aurora, Chapecó. O Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece. Domingo às 9h30. Oferecimento Grupo Bugio, agora também no Rio Grande do Sul. A Aurora, a soma de todos nós. O Sesc Sescope, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo. Água Limpa Poços, Beba Água Limpa. Nova Ranger, com ofertas impertíveis na Fora Esperantil, Chapecó e Xancherê. E Serassar, soluções em energia solar fotovoltaica. E a Expo Inter, a maior exposição agropecuária da América Latina, que deveria começar em 28 de agosto e se estendendo até 7 de setembro, sofreu alteração este ano. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, em razão da pandemia do novo coronavírus, marcou para 26 de setembro a 4 de outubro a realização daquela exposição internacional no Parque Assis Brasil, em Esteio. Vamos trabalhar com todas as ações de proteção possível e garantir segurança a participantes e expositores, garantiu o secretário da Agricultura, Covate Filho. Vamos rever então algumas atrações da Expo Inter 2019, que registrou um movimento de R$ 2,690 bilhões em negócios. Cerca de 80% desse total correspondem ao encaminhamento de negócios com máquinas e implementos agrícolas, superando as estimativas. A semana de muito sol incentivava um passeio com a família pelas ruas do parque. A perspectiva de outra grande safa de grãos anima vendedores e compradores de máquinas e equipamentos que consideram a Expo Inter a grande vitrine do agronegócio brasileiro. Aqui o agropecuarista encontra o equipamento no tamanho da sua necessidade e linhas de financiamento especialmente criadas para esta feira internacional. A Case IH, em seu gigantesco estande nos fundos da feira ou na entrada, se o visitante chegar pela rodovia do parque, recebia produtores rurais de todo o Brasil interessados em conhecer a tecnologia das máquinas lá expostas. O Oeste Rural aproveitou a visita ao estande da Case IH, na Expo Inter, para ouvir o gerente comercial da Bugio Tratores, Marcos Coletti, sobre o novo desafio do Grupo Bugio, a chegada ao Rio Grande do Sul e a abertura de novas unidades no vizinho estado. Estamos presentes aí nessa feira que é a maior feira do agronegócio e agropecuária da América do Sul, praticamente, e com essa grande novidade. A Bugio Tratores está chegando no Rio Grande do Sul, assumindo uma região de 98 municípios, iniciando na região de Erechim, passando pela região de Nonoay, Frederico, Três Passos, Santa Rosa, Cerro Largo, fazendo toda essa divisa com Santa Catarina e também com a Argentina. Trabalho bastante desafiador, porém, com muita segurança e com bastante credibilidade da Bugio Tratores, que já é conhecida aqui no Rio Grande do Sul. São bem diversificados produtores de leite, suínos, grãos e com a proporção de tamanho de propriedades muito parecidas também. Então, vai ser, na verdade, uma sequência do trabalho que a Bugio vem fazendo aí no Oeste Catarinense. Obrigado, Marcos Colente, gerente comercial da Bugio Rio Grande do Sul. Isso, muito sucesso para a tua nova empreitada. Queremos registrar aí, Telmo, que a empresa realizou negócios aqui no Rio Grande do Sul, aqui na Expo Inter, inclusive com clientes lá de Chapecó, Faxinal. Conseguimos concretizar bons negócios aqui na feira e criamos uma boa expectativa na região do Rio Grande do Sul. Já temos vários contatos, já temos negociações andando. Quer dizer, vamos lá. Localizada em ponto privilegiado do Parque Assis Brasil, em Esteio, em frente a Keise H, a indústria de pulverizadores Rubemarque de Nova Itaberaba recepcionava seus clientes e representantes do Estado Gaúcho para mostrar a qualidade diferenciada de sua linha de equipamentos. Principalmente a parte sul aqui do Rio Grande do Sul, é uma área muito forte na nossa atuação da linha de pulverizadores. O pessoal das revendas, clientes, consumidores finais, vem até o stand tirar suas dúvidas, conhecer os produtos, os lançamentos. Então, tudo isso agrega muito no nome da Rubemarque. O Wellington destacou o lançamento do tanque Rubemarque de dois eixos para a cultura do arroz. A gente traz o pulverizador 2 mil litros e 2 mil e 500 litros para a cultura do arroz. Ele tem um rodado truque, que o pessoal chama muito, rodado tandem, onde ele copia as taipas para você estar passando as taipas do arroz. Então, é uma máquina desenvolvida para o pessoal do arroz. Tem já um nome muito forte no mercado, 25 anos no mercado, então já tem uma certa história por trás dos produtos. Isso é muito importante, porque vocês conquistaram aqui o Rio Grande do Sul. Nova Itaverava, por exemplo, está conquistando uma faixa aqui que era de outras empresas concorrentes e que vocês devagarzinho foram chegando. Expo Direto Cotarijal, Show Rural Copa Velha e agora também aqui na Expo Direto, aqui na Expo Inter. Isso, é. Nós costumamos participar de todas as feiras, as principais feiras do agronegócio, porque você apresenta o seu produto, tira as dúvidas dos clientes, como você mencionou, Copa Velha, Expo Direto, Expo Inter, entre outras feiras também, para divulgar a nossa marca. Distante cerca de 500 metros da Case IH em ponto tradicional, outra grande parceira da Expo Inter e patrocinadora do freio de ouro, a nova Ranger 2020 era a grande sensação daquela feira internacional no segmento de picapes e utilitários, por seu acabamento interno, conforto e potência de motor 3.2 DuraTorque de 200 CVs. O preço promocional para os últimos modelos 2019 alterou o ritmo cardíaco de muitos interessados. Seu lançamento na Expo Inter reuniu as principais concessionárias Ford do Brasil. Muito bem, Expo Inter então somente em fins de setembro, se não houver nenhuma contra-ordem, pois tudo é possível nesses tempos de pandemia. E se você deseja rever este programa, acesse o canal YouTube e reveja também outras edições. O Oeste Rural termina aqui. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos. Legenda Adriana Zanotto